A gente está sendo atacado. Que bom que você pode vir, minha filha. Sua fome. Parece que ela sabia tudo. Doze motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em dois minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não, não vi não. Por quê? Erivaldi chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara. Os caras voltaram. Era engraçado, o povoado não está nem no mapa, né? Como não está no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e está sem sinal, né? A gente vai morrer. Estou aqui pra vida e a ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lindo. Mataram sete de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Pai, quem foi que fez isso? Não sei. Você quer viver ou morrer?